A edição 2020 da Série B do Campeonato Brasileiro chega ao fim para o Cruzeiro, hoje às 21h30 no jogo de encerramento do torneio, diante do já rebaixado Paraná na Vila Capanema. Já sem contar com o treinador Luiz Felipe Scolari, que pediu para deixar o comando técnico da equipe, por falta de garantias de trabalho por parte da diretoria, o interino Célio Lúcio, ex-jogador do Cruzeiro e membro da comissão técnica, dirigirá a Raposa neste último compromisso. Não bastasse o fato de estar sem o treinador principal há quatro dias, o planejamento para 2021 passa pela escolha do novo comandante, assunto que o presidente Sérgio Santos Rodrigues e o diretor de futebol André Mazzucco tocam na tentativa de acelerar a chegada desse profissional. O nome preferido é o de Felipe Conceição, atualmente no Guarani e que tem contrato até o fim do ano. Entretanto, a contratação não é fácil. Fora de Belo Horizonte, o presidente Sérgio Santos Rodrigues está em São Paulo. Por lá, encontrou com o ex-atacante Ronaldo Fenômeno, que foi revelado pelo Cruzeiro e oficialmente trabalha no planejamento do clube para 2021. Tchau, tchau.